Nessa mexida de programação de Rede Globo, de televisão, fica sempre aquela história. Antes tinha, a Fátima encontra, ela vai sair, não vai sair? Claro que vai sair, ficou sacramentado, coisa que mais de um ano o Alessandro Lobianco lá no Rio de Janeiro já vinha avisando a gente, já vinha fazendo as postagens, já vinha manchetando aqui no nosso programa. Naquela época em que Ana Maria Braga virou um quadro de culinária dentro do encontro de Fátima Bernardes e deu todo aquele rolo que a gente lembra que deu, já se falava que talvez a Ana também não ficasse na programação. A Fátima sai do encontro, continua na programação. E agora chegou a vez de reanalisar a situação de Ana Maria Braga. Então existe já a informação e todos os detalhes, quem tem é o Alessandro Lobianco. Uma primeira informação que vocês estão vendo aí, que Globo tira Ana Maria Braga das manhãs, o que vai ser do mais você. Como é que a Ana pode estar encarando essa situação, esse tipo de rádio corredor e volta, né? Porque é uma coisa que estava lá há um ano, mais de um ano e de repente volta justamente nessa fase que a gente está vendo que a mudança para tudo quanto é lado e não para, e não para. E desde que houve a maior das mudanças, que foi a saída do Fausto Silva do Domingão, ninguém duvida de mais nada do que possa acontecer em termos de programação. Então vamos ver o que o destino, pelo menos em termos de Rede Globo, está reservando para Ana Maria Braga. Olha só, Sônia, mudanças mesmo e como você falou, muito bem lembrado, né? A Ana, se hoje está com mais você no ar, é porque ela brigou, brigou com gente grande quando tentaram transformar o mais você num quadro dentro do encontro. E ali naquela época, Sônia, uma coisa já estava muito clara, a intenção do setor comercial, de fato, de encerrar com o mais você no horário da manhã, né? E por que que já é um desejo antigo ali do setor comercial da Globo e uma briga? Porque o setor artístico, na época, entrou na briga com a Ana Maria para sustentar o programa ali, a integridade do programa na parte da manhã. Porque o setor comercial acha, Sônia, que o faturamento da manhã, ele já pode ser garantido com um único programa, né? A gente tem um faturamento que vem do mais você, a gente tem um faturamento que vem do encontro, mas se tirar um programa mais cedo e estender o encontro, esse faturamento vai ser mantido pelo encontro. E foi essa experiência que eles fizeram naquela época, transformando o mais você num quadro, quando, na verdade, a intenção era tirar o mais você, ampliar o encontro e integrar esse faturamento apenas um programa só ao longo da manhã. Mas por que o comercial quer fazer isso, Sônia? Porque desde o final que se joga, a Globo ainda tem a intenção de elevar o faturamento, aquele faturamento do início da tarde, ali no término do jornal hoje, das 13h45. Tinha um faturamento que era positivo, ainda assim, com a Fernanda Gentil, mas entrou o Vale a Pena Ver de Novo. E sim, aquele faturamento, aquelas vendas que eram feitas com o programa, como era na época do video show, enfim, como era nos tempos auros, ali também com a Angélica, com aquele game show na hora do almoço, isso nunca mais voltou. E a Globo, o setor comercial da Globo, sempre achou um desperdício. Dois grandes programas faturando amanhã, enquanto um poderia já estar responsável pelo faturamento da manhã, e o outro pelo faturamento do almoço. E ainda junto com o concorrente, tem a Hora da Venenosa, às vezes ela belisca a Globo ali, naquele horário, entra na liderança. Então, o desejo do setor comercial sempre foi deixar o encontro na totalidade matinal e levar, retornar com o Mais Você para a grade vespertina. No final da Copa, terminou a Copa, a Globo tem a intenção, sim, de colocar a Analia começando no horário do almoço, fazendo um programa ainda maior do que ela fazia na programação matinal. Então, ponto. Um programa que comece... Espera aí. Então, vamos esclarecer. Tira das manhãs, sim, o Mais Você. Tira a Ana do ar da manhã. Mas ela passa para o horário da tarde. Quer dizer, o Mais Você não vai ser rifado da programação? Não. Ou continua com esse nome? E ela ainda ganha um programa maior? É isso mesmo? Aí a gente gosta. Isso aí, Sônia. É um programa maior. Um programa que começaria às 13h45 mesmo, ao término do Jornal Hoje. E entraria ali, ao longo da tarde, um programa mais estendido com culinária, com petições, do jeitinho que a Ana Maria sempre fez e gosta de fazer. Então, vamos lá.